Cara, eu sempre quis ler esse... Essa HQ aqui, esse quadrinho. Todo mundo fala. Todo mundo fala, né? Vamos ouvir a Xamã. Eu tô sem fone. Caraca. Qual que eu vou ouvir? Ó, só o violãozinho. Caraca. Interessante, hein? Deixa a técnica aí. Olha, que bonitinho foi isso, né? Se você não acorda no dia de amanhã Será que um dia poderá se lembrar Daquele doce cheiro de hortelã Que eu sentia toda vez que acordava Então não, 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 não se esqueça dos tempos Iluminado mandou dois reais Silva dá uma moral pro Mano Liu Kai As músicas dele são boas demais Toma moral, Liu Kai Toma essa moral, Liu Kai Um gemido do seu Você ganhou um gemido meu Isso é coisa rara Segunda-feira a gente tenta aí, cara Segunda-feira A gente tá na segunda musical A gente faz a segunda musical, fechou? Só eu e vocês aqui na live A gente vê muita coisa boa Aí você pode indicar Vou colocar uma meta aí, ó De Pix, o que me mandarem Eu vou assistindo Então não, 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 não se esqueça dos tempos bons Dias sem cheiro de solidão Esperando as estrelas acordarem Então vem cá, vem Com estrelas que incalmarem Eu ando me sentindo tão bem Quando as coisas envolvem você As coisas tão mais complicadas, eu sei Não sei se isso é motivo pra se orgulhar Mas você não precisa se manter refém Tudo isso dura como tem que durar O planeta já está bem, mas além Eu já não posso de imaginar Esse medo que sempre mantém Impede que eu possa me enxergar Amorzum, paz, perfeito, meu bem Eu tentei te alcançar Mas até enxerguei Tudo à minha volta A escuridão toma Hoje está lá fora Pra ir embora Caraca, que vibezinha gostosa, né, cara? Nem parece música geek É porque aqui a letra ficou bem Não é tanto a história do lugar Ficou legal, cara 404 Martins, obrigado pelo Santos E com o meu pé É vindo com as coisas impossíveis de rar Você vai, viu? Mas em enxergar Se eu não me posso ocupar Gostei Transmite bastante sentimento a música, cara É, acho que a música fala mais sobre sentimentos do que sobre... Caraca! Eu achei que tinha acabado Isso aqui é uma finalização É, eu achava que estava acabando Vai Não pareceu uma finalização? Sinceramente eu quero ver o amanhã Com o que os olhos Apoio mais músicas geeks com letras não literais pra descrever a história Eu também Eu sei que é um estilo diferente, mas eu gosto também Eu gosto Mas eu acho que cada um tem o seu jeito de se expressar Mas eu gosto Não, não Eu acho que assim, ó Cada um tem o seu jeito de se expressar Só que Eu acho que é legal quando a pessoa tenta fazer algo que também sai um pouco da casinha dela Pra não entrar só numa fórmula, sabe? Sim E às vezes essas letras mais abstratas aí Por exemplo, a gente estava ouvindo uma sequência grande do Ani um tempo atrás Que ele só estava falando, fazendo letras de... Agressivo Aí ele veio e trouxe aquele... Como se o do Armin É Que foi mó legal Sim Foi interessante Mais sentimental Tal Então eu acho que faz bem essa respirada, sabe? Fica... Fica legal Eu sou a favor também Não que precisa ser uma regra Sim Agora só precisa ser assim Mas é porque às vezes Parece que o Geek Ele é feito muito de moda Agora o moda é rock Antes era rap Todo mundo fazia rap É Agora é rock Todo mundo faz rock São as fases É, são fases assim São as fases Só que eu acho que é legal quando a gente Joga Tipo essa música aqui do Xamã, sabe? Uhum Que ela é diferente Ela é um naipe Dele aqui Bem interessante, sabe? Uhum Legal, cara Eu fiquei bem interessado por causa da thumb Da música Aí eu fui ouvir mais por causa da música Eu comecei a ler o mangá Isso é muito louco É muito louco e acontece muito, cara Muita gente compra os mangás Eu falo por nós A gente começou a ler Lampião A gente começou a ler Lampião por causa do Maqui Sim, a gente tem que sortear, hein? É verdade Final desse mês vai rolar sorteio Pra um dos subs Lampião volume 1 Pra um dos subs aqui da live, hein? Vai rolar, hein? Entra lá na aba de subs do Discord Que lá eu vou escolher uma pessoa Deita Provavelmente o político já tá comprado, meu creio Tá aqui Há muito tempo que eu me sinto assim Pincelado Só dessas vozes não posso escutar Me embaregi quando eu era criança Talvez eu não seja tão forte assim Espero que minha história não tenha fim E com boa noite, eu E com boa noite, me despeço Com um lindo jardim, curvado Só não me engolta Antes que eu morro te botar Com um lindo jardim, tô confiçando Não é impossível este rarito Não posso mais enxergar Só não me posso ocupar Noite, me despeço Com um lindo jardim, coberto Só não me engolta Antes que eu morro te botar Que bonita Nossa, lindo A música é bonita Vou baixar Não baixa, Igor Senão eles não ganham dinheiro Ouve no Spotify Vai ouvir no Spotify, Igor Ouve no YouTube Se você baixar, eles não ganham dinheiro Meu querido Ô, Igor Dá-me buscar, Igor Dá-me buscar, Igor Dá-me buscar, Igor Essa base Que tem ativos que cuidam da sua pele É tenso É É É É É É É É Legenda Adriana Zanotto